Brasil olê, olê, olê Brasil olê, olê, olê Brasil olê, olê, olê 58 foi Pelé 62 foi o Mané 7-0 o Espadrão 1ª Centro e Campeão do Brambo é que eu tava rumuário Em 2002 é no melhor O primeiro tetracampeão O único perda é o Brasilzão Brasil olê, olê, olê Brasil olê, olê, olê Brasil olê, olê, olê Brasil olê, olê, olê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL